Olá, minhas comandas e meus amigos, amigos da Mega, nossa saudação amiga carinhosa. Eu gostaria de destacar hoje algo muito importante que nós devemos tomar muito cuidado. A família está em perigo, a sociedade está em perigo. E com o coronavírus, pior ainda. Muitas pessoas estão sendo contaminadas dentro de suas casas. Um exemplo clássico é, na verdade, o asilo dos velhos. Trinta e três idosos lá contaminados. Quem levou o vírus para dentro do asilo? Com certeza visitantes ou mesmo funcionários. Por quê? Porque não existe aquele cuidado. Lavar as mãos, álcool em gel, entrar para dentro de casa com sapato sujo que veio da rua é contaminando a casa. Muitas pessoas estão sendo contaminadas dentro dos seus lares. Os idosos principalmente, o pai, a mãe. Conheço uma pessoa que teve coronavírus. Ele ficou em tratamento, inclusive internado no hospital. Muito bem, mas só que já teve, já tinha contaminado a mãe e o pai. O pai morreu. A mãe está lá também numa situação muito difícil. O que é isso? Isso realmente é relaxo, é desleixo, é falta de cuidado. É, acha que comigo não pega. Uma coisa nesse sentido que já era tempo das pessoas se conscientizarem a respeito disso. Por exemplo, um caso que chama a atenção do Brasil inteiro, aquele desembargador de São Paulo, andando na praia de Santos. O guarda municipal parou e falou assim, eu tenho que usar máscara. Só falou isso para ele. E ele rateou com o guarda. Bateu boca, ligou não sei para quem, chamou de analfabeto. Que absurdo. A autoridade na rua é o policial, é o guarda. Não é o desembargador, o juiz, quem quer que seja. Ou seja, normas têm que ser cumpridas, decretos também. Apesar que ele disse, decreto não é lei, mas é decreto. Tem que se cumprir para o bem-estar de toda uma sociedade. Errado esse desembargador. Agora é necessário que nós, aqui em Campo Grande, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, temos que nos conscientizar de algo que é muito importante. Que é a preservação da vida. E cada um é responsável por isso. Cuide-se. Cuide da sua família. Lave as mãos, use álcool gel, use máscara e limpe os sapatos. Deixe o sapato lá fora, antes de entrar dentro de casa. Você está preservando a vida da sua família. Família é o bem mais precioso que nós temos. E cada um tem que cuidar delas. Ok? Lembre-se, está ligado? Está na mega!